Salve time, tranquilo? Marco e Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, SSA. Salve Vini, tranquilo? Fala galera, bom demais? É isso aí, banner da semana anunciado, Rainha Persephone chegando, bora saber se vale a pena ou não invocar a nossa deusa. E pessoal, não esquece que você pode acompanhar o nosso canal secundário, eu vou deixar o link aqui pra vocês. E não esquece também de se inscrever nesse canal, deixar aquele like pra gente, compartilhar esse vídeo, acompanhar nossas redes sociais e vir trocar uma ideia que a gente também é nosso grupo de WhatsApp, o link tá aqui na descrição, é só chegar. E é isso aí produção, vinheta! É isso aí time, o salve de hoje vai pra um parceirinho muito gente boa, o Bankai Azarado, que comentou nos nossos vídeos falando que a gente tá ajudando pra caramba ele, ele é iniciante no jogo e agradece demais o nosso conteúdo. Parceiro, a gente que agradece demais os seus comentários, é graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte, parceiro. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve igual o Bankai Azarado, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora, se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão aqui do Valeu e também temos o Pix na descrição. E qualquer ajuda é muito bem-vinda pra gente continuar com o nosso trabalho. Galera, a Persephone é um personagem incrível, a gente já tem bastante vídeo aqui sobre ela, caso você não saiba ainda como ela funciona, eu vou deixar linkado aqui um review dela que a gente fez quando ela chegou, que ainda é bem atual, a gente passa o upskill e passa a cosmo, então é um vídeo bem completo aí pra vocês. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre ela. O objetivo principal da Persephone é conseguir tancar dano da sua equipe, ela vai conseguir mitigar bastante o dano que todo mundo vai tomar, ela tem um ponto de vida muito alto, além dela ter um charme único, que ela vai reduzindo a quantidade de pontos de vida que a equipe adversária tem toda a rodada, podendo reduzir até em 50% a vida da galera, pessoal. Ou seja, depois de 5 rodadas, o seu time realmente vai ficar bem defasado de HP. Além disso, ela tem uma mecânica de dano bem interessante, onde ela vai marcando um personagem e depois, com o outro golpe, ela vai ativar essa marcação. E o que acontece? Esse personagem, quando marcado, ele vai começar a calcular o dano que ele receber, e assim que ela conseguir eclodir a semente dela, o personagem, sempre que se mover, vai receber esse dano calculado. Pessoal, entendendo um pouquinho agora como que ela funciona, ela é realmente um personagem bem interessante, mas eu não acredito que é o melhor momento pra gente fazer invocações nela, né, Vini? Com certeza não, galera. Vamos lá. Rainha Persephone, a função dela principal na batalha é tancar a sua equipe. Ela vai parar muito aquele dano alto, aquele hit kill, e ela vai conseguir dar essa segurança pra você. A questão do dano dela é uma coisa mais secundária, porque o dano dela é mais late game. Então, pessoal, considerando que ela tá chegando na última semana do mês de setembro, então já estamos na contagem regressiva para o Shura Divino, e que ela veio no mesmo banner SS, que é o banner do Odessa, onde já gastou muito recurso, não é todo mundo que tá com a conta boa pra upar a Persephone. Sem contar que ela é um personagem caro, ela tem que estar bem upada pra ela funcionar se você quiser tirar o máximo dela. E ela é um personagem, como eu falei, gente, a principal função é tancar a sua equipe. E você consegue suprir isso na sua comp com outros personagens mais baratos e mais simples de upar, como um Shun Hades, um Aldebaran Divino, até mesmo a June com um bom curandeiro, é um bom tanque até hoje, uma das melhores combinações, uma das mais chatas, com certeza, é June e Saori, então você consegue tancar a sua equipe com um personagem mais barato, mais fácil de upar. Não que a Persephone não seja uma personagem muito bom, mas ela também é fácil substituir. Concordo com você, Vini, as mecânicas dela realmente são bem interessantes, mas como o Vini falou, pra você conseguir ter uma Persephone que vai tancar bastante dano, ela vai precisar ali tacar suas últimas duas passivas no 5. E pra você precisar ter uma Persephone que cause muito dano, ela vai precisar estar com os dois ataques no 5. Então pra você ter uma Persephone realmente que funciona, você vai gastar aí 80 livros no personagem, no momento eu não recomendo. Lembrando sempre que a gente tem gatinho por vir, ou seja, a primeira, segunda-feira do mês tá chegando aí, guarde as suas gemas pra conseguir se aproveitar ao máximo desse evento, que é muito bom, no mínimo aí 150 gemas você vai conseguir pegar de lucro. E sem contar que como o Vini já mencionou, a gente já tem o Shura anunciado, deve tá pra chegar aqui. A gente já tem o Saga de Sapures, vou deixar linkado aqui um vídeo sobre o Saga de Sapures, onde a gente fala bastante sobre o personagem, mas vale a pena lembrar que ele sofreu alterações nesse último vídeo. Mas ainda assim dá pra você ter uma ideia de como ele vai vir. E o Shura de Sapures realmente tá um personagem que tá prometendo ser um DPS muito eficaz, muito bom, inclusive pra lidar com uma Persephone. Então realmente, se você for pesar na balança, vale mais a pena você investir no Shura que você vai conseguir lidar bem com uma Persephone. Já que o Shura é um personagem que causa perseguição, e a Persephone tem esse ponto fraco aí que perseguição e danos passivos não é o forte da trancada dela. É nem questão disso, né? Porque perseguição e danos passivos são danos mais mitigados, aqueles danos por vários hits com pouco dano, e aí a trancada dela realmente não funciona. E você falou bem, o Marquinho Shura vai ser um bom counter pra passar dessa defesa dela. Você falou também do Saga, essa semana a gente deve trazer ainda a versão 3.0 dele, porque ele teve um novo ajuste, estão balanceando bem o personagem, porque ele tem uma mecânica muito interessante, mas ainda não tá rodando 100%, a gente já falou sobre isso nos outros testes nossos, e quero ver como é que vai ficar esse 3.0, porque pelo que eu ouvi das informações que botar ali, vai facilitar bastante pra gente conseguir aplicar o Satã Imperial, pra gente manter a outra dimensão ativa por mais tempo, então assim vai cada vez mais melhorando o personagem, e por isso cada vez mais ficando difícil de você invocar na Persephone nesse momento, né galera? Segurar recursos, esperar o Shura vir, espera sair o Saga, ver se o 3.0 vai ser a versão final, se ele vai ter mais upgrades, e por aí vai. É isso daí pessoal, como a gente falou, o investimento na Persephone não é um investimento barato, upar personagem SS fora do banner é uma coisa realmente muito difícil, eu recomendo de coração que vocês não façam isso que o Vini fez, de deixar a Persephone no 3.3.3.3, porque ela não roda direito, e ao mesmo tempo que ela não roda direito, você acaba que fica com esses livros parados, então no caso do Vini, talvez até valha a pena invocar pra pegar uma, duas, caso ele seja com muita gema, e ainda queira usar personagem. Mas como a gente falou, as mecânicas dela de tankar podem ser substituídas por outro personagem, e o dano dela é uma coisa realmente bem late game. No caso do Vinicius foi dedo nervoso, galera, dedo nervoso, não deveria ter feito isso, ela é um personagem que eu me arrependo muito, teupado, que eu gastei livro verde com ela, e eu podia ter juntado pra outro personagem, podia estar bem melhor hoje em dia, e é um personagem que eu não uso, e não uso nem por causa do upskill dela, eu não uso porque eu realmente acho que a mecânica dela, eu consigo subir de outras formas até melhores que ela. É isso daí. É importante também ressaltar que acho que tanto eu quanto o Vini, a gente não é um grande fã da Persephone, e da mecânica que ela traz pra gente no jogo. Desde que ela chegou, a gente já tinha falado que não era um personagem que a gente ia conseguir encaixar em qualquer comp, ia conseguir rodar com ela direito, e a gente ainda mantém essa mesma opinião. Agora, caso você goste realmente do personagem, e você tenha recurso pra deixar ela realmente muito boa, ela é um personagem que cumpre com a cara que ela promete. Ela vai realmente conseguir dar uma sobrevida boa pra sua equipe, vai conseguir debuffar bastante o HP da equipe adversária, e o dano dela, a partir da sexta rodada, começa a causar realmente um incômodo muito grande na sua comp, ela realmente começa a levar alguns personagens. Então, não é dizer que a personagem é ruim, ela é um personagem que não encaixa tanto no meu estilo de jogo, e não encaixa também no estilo do jogo do Vini. Mas ela é um personagem realmente muito eficaz, mas ela precisa estar maximizada pra ela conseguir ser bem eficaz. E ainda assim, na minha opinião, ela ainda tem algumas falhas. Galera, pra esse vídeo aqui não ficar gigante, eu vou deixar vocês com aquele nosso recadinho pra não sempre, convidando vocês pra acompanharem a nossa obrigatina paralela, nossos canais secundários, os links estão aqui na descrição. Aproveita que você tá aqui embaixo e se inscreve no nosso canal, fortalece no like, porque isso daí que propaga o nosso vídeo, compartilha aí em suas regiões, sigam a gente nas redes sociais, e vem trocar uma ideia pra gente no nosso grupo do WhatsApp, tamo te esperando, o convite tá aqui embaixo. Acho que é isso daí, né Vini? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixa o seu comentário se você tá pensando em invocar nesse banner, ou vai esquipar, se você tem uma Persephone e gosta dela, ou se você tem, tá parada. E no mais, é isso. Valeu, Marquinhos, valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Transcrição e Legendas por Query